Agitam-se bandeiras A luta contra tudo e contra todos começou O alto esporte vai mostrar o seu valor Sem ódio e sem rancor, sem nada a temer Sabendo que a disputa é pra valer Um brado então se ouviu em todos os rincões Incendiando nossos corações Se competir é importante, como dizem Para o alto esporte, bem melhor será vencer Se competir é importante, como dizem Para o alto esporte, bem melhor será vencer Um raio fulgurante, avermelhado, descontou No escocar de fotos, a galera durou As cores ao virrubrar, as contrastando Pouco a pouco vão marcando o placar de vencedor O alto esporte é fibra, é amor, é devoção Vocacionado para ser o campeão Um coro íntimo, mistura-se no ar Estimulando a massa sem parar Mil vezes ecoou em todas as direções Extravasando nossas emoções Laleão, 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 Luleu, Luleu, Luleu Se competir é importante, como dizem Para o alto esporte, bem melhor será vencer Laleão, 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 Luleu, Luleu Se competir é importante, como dizem Para o alto esporte, bem melhor será vencer Laleão, Laleão, Luleu, Luleu, Luleu Tchau, tchau.